Hoje vou levar o moleque a conhecer a floresta. Eu esperei um pouco, porque ele não tinha ainda a vacina da febre amarela. Mas agora que ele já tá vacinado, não tem mais desculpa. Hoje ele vai conhecer o mato. Esse vídeo aqui é só pra contar a causa, só pra contar a história. Vou contar pra vocês o dia que eu me perdi nessa floresta de meu Deus aí. E rezei pra encontrar o caminho de volta. Sozinho no meio do mato, a gente descobre que tem muita coisa que a gente não conhece. As cachorras acharam alguma coisa no mato. Esse aqui é um pé de palmeira guassum. Isso aqui dá um frutinho amarelo, que agora não tá na época. Mas é uma comida que cai no chão e atrai muito bicho. Isso aqui era a cabaninha. Mas o pau que ficava preso aqui entre essas duas árvores caiu. E o que eu deixava aqui secando a lenha, também já foi. A floresta comeu. A única coisa que continua aqui ainda são os paus que eu botei nessa árvore. Preguei aí pra poder subir e ficar lá em cima de boa. Aproveitar que o Léo dormiu e vou contar a história de quando eu me perdi no mato sozinho. E quase dormi na mata, molhado, só com a roupa do corpo. Isso aí já deve fazer uns dois anos e meio, até mais. Eu não morava aqui no sítio ainda. Eu vinha pra cá, passava um tempo e ia embora. Eu ainda tava me adaptando pra poder mudar pra cá, né? De vez. E eu vim aqui nesse abrigo que eu mostrei pra vocês. Passear. E como eu já conhecia muito bem a trilha, apesar de não ser perto da casa, né? Eu não me preocupava em avisar as pessoas que eu tava no meio do mato. E isso era uma terça-feira, se eu não me engano. E eu vim pra cá. Não avisei ninguém. Eu tava só com facão e com uma corda. Eu tava montando essa estrutura que eu fiz na árvore aí. E aí eu resolvi explorar um pouco aqui a área. Começar a mapear um pouco os recursos, né? Saber onde é que tem bambu, onde é que tem cipó. Onde tem água. E nesse dia eu achei água. Essa água é aqui perto. Eu não consegui chegar agora porque tá muito fechado. Preciso limpar a trilha de novo. E quando eu achei essa água, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, poxa. Se eu tiver uma boa fonte de água. Numa nascente limpa. Perto do abrigo, eu não preciso de mais nada, né? E aí quando eu achei essa água. Eu achei uma outra trilha. Uma outra picada. E como tava cedo ainda. Tava de dia. Eu falei, poxa, vou seguir essa trilha aqui e vou ver onde vai dar. E seguindo essa trilha, por quase aí meia hora. Eu cheguei no que a gente chama de pedra grande. Que é uma pedra enorme. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Ela tem aí quase duas vezes o tamanho da minha casa. E essa pedra é muito bonita. Porque é uma mata primária. Antiga, árvores grandes. E embaixo dessa pedra nasce uma água. Uma água muito limpa. Talvez a água mais limpa que tem aqui na região. E quando eu achei essa pedra eu fiquei muito feliz. Porque eu nunca tinha ido lá sozinho. Eu sempre fui com alguém aqui que conhece a trilha. E eu achei a pedra grande. E falei, poxa, vou pegar a outra trilha de volta. Que é no outro sentido. Porque eu sei que ela é mais curta. E aí eu consigo voltar direto. Eu não preciso voltar pro meu abrigo onde eu tava antes. Isso aí já devia ser umas quatro e meia da tarde. Aí eu peguei a trilha. Fui descendo, fui descendo, fui descendo. Fui seguindo a água. E falei, não tem como errar. Se eu seguir a água, eu vou dar em algum lugar. Só que a minha água que tava à esquerda começou a correr pra um banhado. Começou a ficar muito fechado. E eu tive que desviar meu caminho. Quando eu desviei o caminho que eu reencontrei a água lá na frente. Ela tava voltando no sentido contrário. Eu falei, mas que bruxaria é essa? Como é que pode quebrar as leis da física? Se a água tá indo pra um lado, como é que ela vem pro outro, né? E eu parei e fiquei olhando e falei, não, só pode ser outra fonte, né? Apesar de estar muito perto aqui, uma área da outra. Então eu vou cruzar essa fonte. Vou passar esse baixado. Porque lá do outro lado eu vou reencontrar aquela água que eu tava seguindo. Não tem outra lógica. E aí eu fiz isso. E começou a ficar uma área muito, muito densa. O cipó começou a cortar meus braços, que eu tava só de camiseta. E começou a bater um certo desespero, porque eu não via a água do outro lado, né? Eu já não conseguia voltar e eu não conseguia chegar no caminho onde eu queria chegar. Começou a escurecer. Tinha chovido, eu tava todo molhado. E aí, meu amigo, é quando você começa a pensar no que fazer se tudo der errado. E nesse momento eu pensei, poxa, celular não adianta, não tem sinal. Se eu gritar, não tem ninguém perto pra ouvir. Ninguém sabe que eu tô aqui. O que é que eu vou fazer, certo? Pra sentir a minha falta e acionar em alguma coisa, vai levar no mínimo dois dias sem um contato meu. E nessa hora, foi que eu lembrei de vários vídeos que eu vi na internet, que o pessoal sempre fala, fique calmo. O mais importante, o primeiro passo é você ficar calmo. E aí eu sentei no chão, e foi muito interessante, porque naquela hora me veio uma coisa e me falou assim, esse problema só você pode resolver. E eu lá, sentado com o meu problema, acalmei, tracei meu plano, que era tentar achar algum rastro meu, voltar até a Pedra Grande, voltar até o abrigo, e aí finalmente voltar pra minha casa. Nisso, comecei a voltar, achei uma outra área, um outro banhado. Quando eu pisei nessa área, o lodo veio no meio da minha coxa. Tive que deitar pra tirar minha perna, a bota ficou lá dentro, tive que enfiar o braço pra pegar minha bota. O desespero bateu forte de novo, e de novo eu me acalmei, e falei, calma, calma, que esse problema só você pode resolver. E aí continuei voltando, tentando achar alguma pegada. Nessa hora, eu comecei a realmente orar. Nessa hora, eu comecei a conversar com a floresta. Nessa hora, eu percebi que tem muitos mais mistérios nesse mundo do que a gente acha que conhece. E nesse caminho de volta, eu finalmente encontrei uma pegada, depois ali de pelo menos uns 15 minutos rodando em círculo. Comecei a voltar o meu rastro, achei a pedra grande, desci até o meu abrigo, só que eu ainda tinha aí meia hora, pelo menos, até a minha casa. Isso já eram quase seis horas, seis e pouco. Já tava quase de noite, eu não via mais nada. Mesmo assim, eu voltei, e eu cheguei na minha casa, cravado às seis e quarenta. E às seis e quarenta, ficou breu. Então, eu cheguei realmente no limite do tempo. Na época, eu ainda não tinha cachorro, eu andava quase sem equipamento. E foi essa experiência aí que me mostrou que é importante saber o que você tá fazendo no mato. Ter equipamentos que te tragam segurança. Então, hoje eu tenho um kit de primeiros socorros, um kit de fogo, uma lanterna que funciona com manivela ao invés de pilha. E eu não vou pra mata sem ter, no mínimo, esses equipamentos. Hoje, eu tenho muito mais segurança. Se eu precisar aí um dia dormir na mata, eu faço uma fogueira, eu monto um abrigo rápido, um telhado. E aí, com certeza, eu vou ficar de boa. E aí, com certeza, eu vou ficar de boa. Essa planta aqui, o pessoal chama de Guariacanga. Ela tem esse barulho de... Parece telha de metal. E os antigos usavam isso aqui pra fazer fogo no mato. É uma técnica que se perdeu aí com o tempo. Se alguém conheceu, já tiver ouvido falar, deixa nos comentários aí. Ainda tem várias histórias aí da caipora, do saci. Mas eu conto em outro vídeo. Se você tiver histórias boas, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar ler. Valeu, pessoal. Tamo junto.